E a gente até aprimora esse trabalho de interpretação, porque nós só temos a voz para passar a emoção. Seja no choro, no riso, numa cena séria, numa cena engraçada, numa coisa assim bem intimista, a gente só tem a voz para passar a emoção. A gente não pode expressar de nenhuma outra forma, com o corpo, com os olhos, com nada, só com a voz. Não aperta o gatilho com tanta força, só precisa de um pouquinho de prática. Esquece, é muito pequena. Ela disse que é muito pequena. Meu nome é Sheila Dorfman, sou dubladora de algumas pessoas que vocês conhecem, como a Sandra Bullock, fiz a Lorelai de Gimmo Girls, Mônica do Foam e a Xena. Estou mandando um beijo para vocês, obrigada pelo carinho e a gente se vê em qualquer lugar desses por aí. Beijo.